Sr. Presidente, gostava em primeiro lugar de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa. Infelizmente a nossa reunião começa logo com a habitual encenação dos arrufos entre PSD e PS, neste caso, o Governo PSD, CDS e o PS, porque na prática ambos têm uma concepção muito semelhante da política cultural, muito embora possam ter estilos diferentes. Infelizmente não é de agora a confusão entre política cultural e organização de eventos, portanto é algo que já vem de trás. Infelizmente não é de agora a confusão entre política cultural e política ou promoção da cultura de regime. Enfim, são características que vêm marcando os nossos Governos, não é este, nem só o anterior, vêm marcando os sucessivos Governos e vêm fazendo com que a política cultural seja cada vez mais, e agora principalmente subordinada a outros interesses e a outras limitações que são apontadas como pretexto para cortar na cultura, como é o caso das finanças. Aliás, trocámos agora ao Sr. Ministro, não é o Ministro que manda na Secretaria de Estado da Cultura, mas na verdade deve permanecer a mesma linha de limitação a pretexto das dificuldades económicas do país para suprimir a expressão cultural. O Sr. Secretário de Estado até disse aqui que é possível fazer uma política sem dinheiro. O Sr. Secretário de Estado não é o Sr. Secretário de Estado que está sem dinheiro, o Sr. Secretário de Estado continua a receber o seu salário. Quem está sem dinheiro são os agentes culturais e as estruturas culturais de criação artística do nosso país. Portanto, não é possível fazer cultura sem dinheiro, isso não é. O Sr. Secretário de Estado poderá até pensar, o que não é o caso, julgo eu, que pode fazer política cultural sem receber o seu salário. Não pode exigir aos agentes culturais e às estruturas de criação artística que o façam, que façam teatro, que façam dança, que façam música, que façam design sem receber o seu salário. E isso, na verdade, é o que tem vindo a ser feito, aliás, desde não só do seu mandato, mas já do seu antecessor. Eu gostava ainda assim de lhe deixar, evidentemente, algumas questões. E até antes do financiamento às artes, antes do apoio às artes, colocar algumas questões, algumas das quais já foram aqui trazidas, inclusivamente pelo CDS. Sobre os bailarinos, em primeiro lugar, dizer, Sr. Secretário de Estado, ainda bem que da parte do Governo tem essa disponibilidade, porque os partidos que sustentou o Governo acabaram de rejeitar as propostas do PCP para resolver o problema dos bailarinos em Portugal, no que toca à cobertura por acidentes de trabalho. A Sra. Deputada Inés de Itónio Pereira louvou o projeto do Partido Socialista e esquece-se que poucas semanas antes tinha rejeitado um projeto do PCP e, aliás, outro do BE, precisamente sobre a mesma matéria, o que afinal já demonstra que não estão assim tão disponíveis para todos os contributos. É só para aqueles que representem a angariação de clientes para seguradoras, como é o caso, por exemplo, do Partido Socialista, que em vez de criar um regime de acidentes de trabalho para bailarinos, cria um seguro de acidentes pessoais. Ora, isso é mesmo que não é preciso. É isso mesmo que não era preciso e esperemos que o Parlamento consiga ultrapassar. Estou certo que se a sua bondade e disponibilidade para acolher todos os contributos passar para o grupo parlamentar do PSD e do CDS, conseguiremos ultrapassar esses constrangimentos. Mas não é só, Sr. Secretário de Estado, dos bailarinos da CNB. Os bailarinos da companhia precisam, efetivamente, de um estatuto, precisam de uma legislação que verta a forma como o Estado os encara, que eles têm um vínculo com o Estado e esse vínculo não está regulamentado, isso é verdade. Mas os outros bailarinos, do clássico e do contemporâneo, também são agentes culturais do nosso país e também não estão protegidos perante as características da profissão que desempenham. O Sr. Secretário de Estado, certamente, conhece-os, coloca perante circunstâncias, até do ponto de vista físico, muitas vezes mais árduas do que outras profissões. Sr. Secretário de Estado, gostava também de lhe perguntar porque se enquadra neste lote de coisas, de propostas, que há muitos que estão para ser apresentadas, como, por exemplo, a resolução dos problemas dos bailarinos de bailar clássico e bailarinos da CNB. Há uma outra que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Andressor há muito vêm dizendo que vamos resolver, ou pelo menos darão o vosso contributo para resolver e que até hoje não tem tido qualquer tipo de solução, e que é a questão do direito de autor. A questão da legislação sobre o direito de autor, nas várias expressões que o Governo decida atribuir-lhe, o Sr. Secretário de Estado anunciou, aliás, o programa do Governo anuncia que pretende intervir sobre entidades de gestão coletiva, que pretende intervir sobre a cópia privada, que pretende intervir sobre o combate à pirataria. A verdade é esta, Sr. Secretário de Estado, a única proposta que está no Parlamento sobre essa matéria é do PCP, e enquanto isto não é resolvido, nem o autor é compensado, nem o utilizador é livre de fazer cópias, como sabe. Portanto, continua-se a penalizar o utilizador e a não remunerar o artista. Há sempre alguém que ganha muito com isto, e quem ganha muito com isso são precisamente os monopólios da distribuição e as grandes distribuidoras, e era importante que a política cultural não estivesse ao serviço das grandes distribuidoras. Aproveito ainda para lhe perguntar em que pestam os concursos do ICA, porque eu visito com alguma regularidade a página do ICA onde são postadas contas sobre os concursos, e a calendarização dos concursos está na mesma desde o início do ano. Pelo menos o que está divulgado na página é igual desde o início do ano. Para que nós possamos conhecer como estão a ser realizados os concursos do ICA, que valores foram colocados à disposição desses concursos, e como estão a ser distribuídos, era importante que aquela página fosse atualizada, porque caso contrário o Sr. Secretário de Estado receberá uma pergunta no seu gabinete todas as semanas do PCP, perguntar como é que estão os concursos, isso não faz muito sentido, portanto era bom que utilizasse os meios de divulgação, como por exemplo a página do ICA. E sobre a DGR, o Sr. Secretário de Estado termino dizendo que deveria tirar um pouco do seu tempo para, além dos eventos a que têm de obrigatoriamente atender, ir ao contacto com estas estruturas, com as estruturas de criação artística que por hábito concorrem aos concursos da DGR e que ficaram metade delas de fora dos apoios, outra metade fortemente penalizada, alguns cortes a chegarem acima dos 60% no seu financiamento, para perceber a importância que estas estruturas têm na criação artística, na fruição artística e cultural no nosso país, sendo em muitos casos a única forma que temos de fazer chegar cultura a muitos locais, e tentar perceber também de que forma é que a política deste Governo de asfixia financeira se traduziu na censura à arte e à criação artística, para ver o que é que ainda pode fazer para disputar, lá no Ministério que manda no seu secretário, não existe Secretaria de Estado, no Ministério que manda nisto tudo, para disputar o necessário para garantir a viabilidade e a vitalidade destas companhias que estão a definhar fruto dessa política. Esse era um trabalho que certamente da nossa parte reconheceríamos se fosse ao contacto e tentasse mobilizar mais meios para os concursos da DGR para assegurar a vitalidade destas estruturas de criação artística. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar eu relembro-lhe que o PCP não tem nenhuma simpatia com a concepção do projeto da cópia privada, que já por várias vezes chegou ao Parlamento, quer por autoria do Governo através de uma proposta de lei, não, aliás, sempre por projeto de lei, julgo até do Partido Socialista, e depois uma proposta que se chegou a conhecer, mas que foi retirada por parte do Governo em boa hora. Agora, isso não significa que não queramos desenvolver este processo, ou seja, o facto de estarmos contra, enquanto Partido, aquela que é a proposta do Governo, reconhecemos que só quando se debater é que se pode dar o passo em frente. E o momento, ou melhor, a realidade com que estamos confrontados é a pior das soluções. É que nem o artista é justamente compensado pela sua produção, nem o editor, portanto nenhum titular dos direitos de autor, nem o utilizador é livre de partilhar ou copiar, enfim. E, portanto, há aqui claramente uma acumulação de privilégios e toda ela ocorre do lado da grande distribuição. Eu julgo que isso deve ser reconhecido. E, portanto, é verdade que se trata aqui de compensar, no nosso entendimento do PCP, de compensar as assimetrias entre o utilizador, mas não entre o utilizador e o titular dos direitos, Sr. Secretário de Estado. Essa é a perspectiva da cópia privada. No nosso entendimento deve ser entre aqueles que ficam espoliados da riqueza que produzem e aqueles que acumulam a mais-valia indevidamente. E deixamos a falar claramente dos fornecedores de serviços de internet e da grande distribuição de bens culturais e artísticos. Sr. Secretário de Estado, entre os bailarinos, o contemporâneo e o clássico é diferente. Enfim, da parte do PCP entendemos que um regime de acidentes pessoais pode servir para os dois, mas a questão... Não vou pôr em causa as suas considerações. Não usa isso para atrasar mais este processo. Nós devemos dar o passo o mais depressa possível para criar um estatuto do bailarino da Companhia Nacional de Bailarino, que é uma coisa, e um regime de acidente de trabalho para bailarinos, Sr. Secretário de Estado entende que para os clássicos deve ser de uma maneira e para os contemporâneos de outra. Enfim, que se dê esse passo. E essa é que deve ser a perspectiva. Pergunto-lhe se aquele projeto da escola da Companhia Nacional de Bailarino foi completamente posto de parte, ou se ele de alguma forma ainda está latente, ou se ainda aguarda algum desenvolvimento, porque de facto poderia ser uma solução não apenas para a empregabilidade, para o emprego dos bailarinos da CNB, mas até para a fundação de uma escola estética da Companhia Nacional de Bailarino, de uma preservação de património através de uma escola e da formação de novos bailarinos. Pergunto-lhe sobre esse projeto. Sr. Secretário de Estado, eu não posso, quer dizer, não temos nada contra a regulamentação das matérias que o CDS aqui acabou de trazer, bem pelo contrário, ainda bem que o Governo está avançado na regulamentação do espetáculo tauromáquico e na regulamentação da carreira de toureiro, presumo, o que é a profissão tauromáquica. Há várias, mas deve ser a de toureira que se refere. Mas, Sr. Sr., essa urgência não é compatível com o atraso que se verifica precisamente dos bailarinos. Portanto, se teve meios para legislar tão rapidamente sobre a tourada, eu acho que é justo o apelo ao Secretário de Estado para que mobilize, no mínimo, os mesmos meios para tantas outras profissões do mundo da arte e do espetáculo que aguardam estatutos justos, adequados à sua profissão, como é precisamente o caso dos bailarinos, que aguarda há muito tempo e que há muito tempo vem solicitando para que com justeza seja regulamentada a sua profissão. E, neste caso, Sr. Sérgio de Estado, estamos a falar de pessoas que têm um vínculo com o Estado. Os bailarinos da Companhia Nacional de Bailar têm um vínculo com uma entidade estatal, digamos assim. E, portanto, eu julgo que, quer dizer, sem desprimor para a regulamentação de outras profissões, isso até me deixa um bocado preocupado. O Governo que rapidamente acorre à regulamentação da profissão de Toureiro e que deixa os bailarinos do Estado, os bailarinos da sua companhia, à espera de um estatuto, levanta-me algumas preocupações. Sobre as questões da DGR, Sr. Secretário de Estado, bem, presumo que manterá contactos e não quero aqui dizer que o Sr. Secretário de Estado fica contente por não haver concursos ou por não haver quem seja apoiado, ou por haver quem não seja apoiado, companhias que não são apoiadas. A questão é esta, Sr. Secretário de Estado, não cabe, não deve ser através da limitação dos recursos que se decide o que é que merece e o que é que não merece. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que a partir de um determinado, determino mesmo, a partir de um determinado patamar crítico de financiamento, não há forma justa de distribuição desse financiamento. Ou seja, se o bolo for tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, como é atualmente o bolo de financiamento que está à disposição da DGR para os financiamentos anuais, plurianuais e plurianuais, não há forma justa de fazer a triagem e não há nenhuma justiça por trás das suas palavras quando diz que nem toda a gente pode ter os apoios. Porque isso é válido se o bolo de financiamento estiver acima do patamar crítico e neste momento não está. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, era esse apelo que fazia para que fizesse uma avaliação dos efeitos que esta política está a ter nas companhias, muitas das quais provavelmente o próprio Secretário de Estado já viu espetáculos e sabe que até merecem financiamento, porque muitas delas, Sr. Secretário de Estado, eu acho que nem o próprio Sr. Secretário de Estado as quer incluir no lote dos que não merecem financiamento. E para isso há um júri, mas para o júri poder decidir é preciso que haja financiamento e se o financiamento for aquele que qualquer dia não há para ninguém.